Olá, espero que você esteja bem e estamos chegando para mais uma semana de vídeos devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto e terei o privilégio de guiar todos nós nessa semana de leituras. E nós estamos na semana 33 do livro O Caminho, de Stanley Jones. E hoje é o domingo, o primeiro dia da semana 33. E o título que Stanley Jones deu para este dia de domingo, iniciando a semana 33, é o seguinte. Discipline sua coragem. Discipline sua coragem. Acompanhe então a leitura deste dia de domingo, iniciando a semana 33. Diz assim, nesta semana continuaremos nossa ênfase no caminho. Como o caminho da disciplina. Alguns diriam que a salvação se dá pelo caráter. Não aceitamos isso. A salvação se dá pela graça mediante a fé. A salvação se dá por meio de Cristo. A salvação é um dom. Mas se a salvação é um dom, também é um crescimento. Um crescimento de caráter. E o caráter se desenvolve pela disciplina. Isso nos leva a este passo que estamos falando. Discipline a sua coragem. Toda vez que você se recusa a encarar a vida e os problemas que a vida apresenta, você enfraquece o seu caráter. O caráter precisa de coragem para se tornar verdadeiro. Se não tivermos coragem, seremos como diz o filósofo Nietzsche, quando nos chamou de vacas morais, em nossa obesa comodidade. A sociedade moderna, então, está sofrendo de falta de coragem moral. Há muitas pessoas que, vergonhosamente, fazem questão de andar de cabeça oca, ou seja, vazia. E se você fizer isso por tempo suficiente, não restará uma ideia nessa cabeça quando quiser encontrá-la. Estamos, então, no processo de padronização moral em um nível tão baixo. Veja só, todo mundo faz isso. É o novo código moral, ao qual nós nos curvamos e obedecemos. Agora, Stanley Jones vai contar uma ilustração. Uma mulher estava perdendo a afeição do marido por causa de várias coisas pequenas. Entre elas, a aversão que o marido sentia às cores fortes que ela pintava as unhas. Quando um terapeuta sugeriu para a mulher que ela cedesse para manter a família unida, ela respondeu com desânimo. Mas eu não poderia, diz a mulher, encarar a sociedade se eu fizesse isso. Afinal, todas as mulheres pintam a unha. Essa foi a resposta da mulher. Por fim, diz Stanley Jones, ela perdeu o marido, porque não teve coragem de deixar de lado uma moda tirana que não fazia sentido algum para ela, ou para o casamento. Muitos de nós perdem a alma por falta de coragem, diz Stanley Jones. Nos tornamos, nós não nos levantamos para nos encher de coragem, por isso rastejamos, nos tornamos como vermes. Se você está no caminho, deve se acostumar com o seu próprio sangue. Paulo fala de quatro etapas, o apóstolo Paulo, no desenvolvimento. Porque sabemos, diz o apóstolo Paulo, que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança, diz Paulo, não nos decepciona. Isso está em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Observem, então, os passos que Paulo oferece em Romanos. Passo 1. A tribulação leva ao segundo passo, perseverança. A perseverança leva ao terceiro passo, o caráter. E o caráter leva ao quarto passo, a esperança. O caráter se forma a partir da perseverança, que, por sua vez, se forma a partir da tribulação. E o caráter produz esperança. A única esperança que nunca nos decepcionará, que nunca nos desapontará. Stanley Jones está nesta manhã nos convidando para viver com coragem. Agora, viver com coragem em um ambiente onde nós desconfiamos, onde nós não cremos que existem recursos suficientes para, no final da jornada, do caminho, chegar nos inteiros, é muito difícil. Mas a proposta de Jones, a partir do apóstolo Paulo, em Romanos 5, é que nós podemos viver disciplinando a nossa coragem, no meio das tribulações, com muita perseverança e esperança, porque aquele que nos conduz no caminho, o próprio caminho, Jesus Cristo, Ele tem todos os recursos que precisamos para cumprir a jornada e chegar no final dela, totalmente esperançados na nossa vida. Percebe? A vida é cheia de obstáculos. O caminho é cheio de obstáculos. Ao longo do caminho, nós vamos ter muitas, muitas tribulações. Mas Deus está nos chamando a viver com coragem no caminho. Mas mais do que coragem, Ele está nos dizendo tudo o que eu exijo de vocês no caminho, eu já ofereci no próprio caminho, que é Jesus Cristo, como recurso, como recurso de perseverança, como recurso de esperança. Então nós podemos viver as tribulações no caminho e podemos vivê-las com coragem, porque Jesus já é todo o recurso que precisamos. Veja como Jones termina esse dia de domingo orando. Ele diz, Ó Cristo, vejo que a tribulação que provém da coragem está fortalecendo o meu ser, dando-me esperança que se mantém firme. Então dá-me aquela serena coragem que será disciplinada para encarar a vida com segurança e alegria. É isso que Jesus está nos convidando. Coragem. Coragem nele, porque ele é os recursos para vivermos em perseverança no meio da tribulação e encontrarmos a esperança, que é o próprio caminho, que é o próprio Jesus. Estalidiones termina o dia afirmando, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que temerei? De que terei temor? Esse é o Salmos 27, verso 1. Espero que esse dia seja um dia cheio de oportunidades para você exercitar a sua coragem no meio das tribulações que o caminho nos oferecem. Mas sempre lembrando, o próprio caminho é recurso para vivermos perseverantes e encontrarmos nele a esperança, o próprio caminho. Jesus Cristo. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, no próximo dia da Devocional.